Quinta-feira, dia da participação do prefeito Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba, conosco no Jornal da Band. Prefeito, boa noite. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Douglas, João Vítor, Ricardo, Ana, toda a equipe da Band. Boa noite aí pro Tiago, pro Lucas, que estão nos acompanhando. É uma alegria muito grande poder estar com vocês. Boa noite especial a todos os ouvintes e todos que estão acompanhando pelas redes sociais. Tá certo. Prefeito, são vários os assuntos. Nosso telefone, nosso WhatsApp já à disposição do nosso ouvinte, 981-620072. Agenda positiva, ontem, quarta-feira, uma reunião importante com empresários no Ciesp. Enfim, claro que melhorias pra cidade de Sorocaba, empregos pra cidade de Sorocaba, investimentos pra cidade de Sorocaba. Essa foi a pauta da reunião? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o nosso governo tem marcado uma característica, que é um governo aberto ao diálogo, um governo que está junto com a população. E desde o início do nosso mandato, toda primeira quarta-feira do mês, nós nos reunimos com a população. E também, através do Eli, do nosso amigo, que é o diretor do Ciesp, ele falou, Manga, seria importante os empresários terem uma quarta-feira de atendimento também. Então, nós realizamos a segunda edição da quarta com o prefeito, com os empresários. E nós ficamos ali atendendo no Ciesp, as pessoas, fica ali o pessoal da associação comercial, manda um abraço pro Igor, pro João Guarilha. E os empresários vão lá, por mais que a tecnologia, a informatização seja algo importante, numa conversa ali, um entrave que acontece, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Obras, a Secretaria de Planejamento. Então, o cara a cara ali, o tete-a-tete, ajuda a resolver muitas questões. E, segundo o próprio levantamento do Ciesp, das demandas da edição, da primeira edição que aconteceu, 97% dos casos foram resolvidos. E é importante que todos os casos realmente sejam resolvidos. E a população, claro que, sabe do que vem acontecendo. Assunto importante, o senhor também colocou isso desde o início do governo, a questão do mutirão do emprego. É dar a oportunidade àqueles que estão sem emprego, àqueles que precisam do primeiro emprego. Essa foi uma ação importante, né, prefeito, que o senhor vem dando continuidade também. A gente tem sido, o Sorocaba tem sido notícia, no âmbito nacional, do crescimento absurdo que está tendo na questão do desenvolvimento econômico. Para uma ideia, Sorocaba, enquanto o Brasil cresceu 20% na questão de geração de emprego, Sorocaba cresceu 200%. Nós temos uma média histórica na cidade de Sorocaba de média de 1.500, 1.200 empregos de saldo positivo por ano. Nós estamos ultrapassando o saldo positivo por ano, a faixa de 12 mil novos empregos. Então, é um número muito diferente da realidade do nosso país. Nós aproveitamos essa questão da desburocratização, criamos o GAP, o Grupo de Apoio a Projetos Especiais, que quando uma empresa vem para a cidade, essa empresa acaba tendo a facilidade para abrir o seu negócio, desde que ela venha gerar empregos. Isso tem permitido a gente fazer melhorias importantes na cidade, além do mutirão de emprego, que tem empregado em uma média de 2, 2.500 pessoas por mês. E aí, as pessoas participam, inclusive, da região. As pessoas são empregadas não só em Sorocaba, mas também em toda a região. Movimenta a região metropolitana. Nós temos a questão do que a cidade arrecada. O Parque Tecnológico Nosso, antes, que era um parque tecnológico, que era um elefante branco, passou a ser um parque que hoje dá lucro, um parque que teve mais de 500% de receita, de aumento de receita. As empresas investem. Aqui eu vou receber agora mais duas empresas, essa semana, que vão anunciar investimentos importantes na cidade de Sorocaba. Acabei de sair aqui do Jardim São Carlos, onde está sendo feita toda a requalificação asfáltica, através de parceria com empresas, visitando obras de mobilidade. Isso acaba trazendo mais pessoas a morar aqui, acaba o trânsito ficando um pouco mais congestionado, mas não estamos dando a resposta. Eu estava aqui nessa área que nós estamos aqui da Band, eu visitei agora a Amália Ayla Pérez, que é ali no Campo Linca, uma rua que vai sair ali, que vai ligar Augusto Lípio com a Raposo Tavares. A Mário Campolinha, todo o vapor agora, além de estar fazendo a requalificação asfalto, que enfrenta a HMX. Mandar um abraço para o pessoal da HMX. Marcelo, grande Marcelo. O Marcelão, o Corácio, o Fábio, que estava lá, o Fabrício. Mandar um abraço para eles. E ali está saindo uma nova oportunidade de via, ali que vai desafogar bastante o trânsito, além da requalificação asfalto, que estão todas essas obras que são importantes, que fazem a cidade crescer. Sorocaba faz tudo isso sem criar um centavo de imposto. Estamos encerrando o nosso mandato sem aumentar um centavo de imposto. Não aumentamos impostos no transporte público. Não teve greve no transporte público. Todo ano é histórico aumentar a passagem de ônibus e greve. A passagem de ônibus e greve. Vocês lembram as manifestações que aconteceram aqui na cidade por causa disso. E, além disso, nós conseguimos colocar ônibus novos na cidade. Fizemos todos os reajustes necessários para o funcionalismo. É a prefeitura que mais, o governo que mais chamou funcionários públicos da história da cidade, sem aumentar imposto. Como? Que milagre é esse, Manga? Atraindo a iniciativa privada para investir na cidade. Então, Sorocaba se tornou um polo de investimento, de crescimento e referência nacional. Perfeito, tem ouvinte já participando por aqui. A pergunta é, primeiro, com relação ao corredor do BRT. Foram inaugurados novos corredores do BRT. E aí, o ouvinte pergunta se esses corredores podem ser utilizados pelos motociclistas, não podem ser utilizados porque teve um momento que poderia, depois não poderia mais. Se está sendo feita a multa, se está sendo feita a fiscalização, se é só para ultrapassagens ou não, enfim. Dúvida que vai chegando também do ouvinte da Bandia Fiel. Pode, uma vez tendo o trânsito ali congestionado, um pouco mais cheio, o motociclista, o condutor de van escolar, ele pode fazer ultrapassagem pelo corredor BRT e depois voltar. Independente do horário. Para a pista normal, independente do horário. Pode voltar para a pista normal. Nós fizemos isso já há alguns meses, que tem dado bastante certo, tem dado um resultado importante, inclusive aliviando o trânsito e as ambulâncias também podem fazer essa mesma ultrapassagem. O senhor citou agora há pouco a questão das passagens de ônibus, a votação e o aceite, enfim, do sindicato e tudo mais. E na segunda-feira, veiculou na imprensa, isso veiculou na TVT, inclusive, uma matéria importante sobre a questão do sindicato com o BRT. E, obviamente, não é uma questão que a prefeitura, uma questão direta da prefeitura te trocar. Aliás, sobre isso, Douglas, essa matéria foi na terça-feira. Na quinta-feira o prefeito esteve aqui, os ouvintes se manifestaram, abordamos o prefeito a respeito desse assunto, se o prefeito tinha conhecimento disso, os motoristas que estavam se sentindo prejudicados, porque eles não foram contratados, segundo as informações e a matéria, não foram contratados via sindicato, foram diretos contratados pela empresa. E aí, houve toda aquela situação, funcionários acabaram sendo demitidos, e eu reforço, não é uma questão direta da prefeitura, mas a prefeitura, o senhor, que tem esse diálogo muito próximo, e teve diálogo tanto com o sindicato, quanto com as empresas e tudo mais, está sabendo, tem participado, tem dialogado, para entender um pouquinho mais do que tem acontecido com isso, até porque nós entrevistamos Paulo Stausia recentemente, e ele disse, de cada cinco vagas, se não me falha a memória, duas são vagas para novos contratados e três são vagas para as pessoas que estão sendo recolocadas no mercado. Enfim, só para a gente poder entender, e para o ouvinte também poder entender, porque ficou uma situação meio complicada, 12 pessoas, 12 pais de família, conseguiram seus empregos, e esses mesmos 12 pais de família acabaram perdendo o emprego. Prefeitura, tem algum diálogo em relação a essa situação? A prefeitura não tem o poder de fazer a contratação, as indicações nas empresas, isso cabe exclusivamente às empresas, mas nós temos conhecimento, sim, desse fato que aconteceu, que no nosso ponto de vista tem que ser resolvido, então é inadmissível que esses trabalhadores fiquem sem trabalhar. Passaram por todos os testes, foram contratados por uma questão que nem eles entendem, eles não têm culpa disso, de um desacordo entre o sindicato e as empresas deixarem de trabalhar, então nós esperamos, e a justiça também já está cuidando disso, para que o mais rápido possível esses trabalhadores possam trabalhar, é o direito deles, passaram os testes, foram aprovados, têm competência para isso, que trabalhem, fazem, e venham somar no esforço que fazem com a prefeitura. Outro assunto também, o senhor falou em justiça, prefeito, essa semana recebemos aqui também, uma ação de fiscalização do Ministério Público, com relação a um tema, o qual o senhor vem trabalhando desde o início, tem falado muito sobre isso, a respeito dos moradores de rua, as pessoas em situação de rua, que de fato vem acontecendo em Sorocaba, para que o Ministério Público venha fazer essa fiscalização. Eu acho que Sorocaba tem sido um exemplo nessa questão do projeto humanização, inclusive já foi matéria de pauta nacional, onde nós ampliamos de 40 para 1.840 vagas para dependentes de alquidrogas na cidade de Sorocaba, nós temos 17 vans que ficam circulando 24 horas na cidade de Sorocaba, abordando, nós desarticulamos 52 pontos de mini-cracolândia, é uma tarefa árdua, nós estamos vistos, infelizmente, no Brasil e no mundo, o número de pessoas com problemas com drogas aumentando, as cidades não conseguindo resolver os seus problemas, e Sorocaba, ao contrário, Sorocaba conseguiu diminuir bastante o número de pessoas que ficavam nas ruas, mas é um trabalho que não pode descuidar, que tem que estar atento. Essa é uma investigação de um usuário que falou em São Paulo que teria sido, ele teria vindo para Sorocaba e falaram para ele ir para São Paulo, não tinha nenhum vínculo, e isso está sendo apurado pelo Ministério Público. A Prefeitura também, mediante essa matéria, abriu uma apuração interna para que possa verificar isso, mas é um caso isolado, não é um caso que reflete a realidade da cidade de Sorocaba, que tem sido um exemplo, e a gente tem estado muito atento em relação a isso. Tem alguns pontos que a gente tem dado uma atenção até maior, que é ali no Jardim Zumira, é um ponto, eu quero mandar um abraço para os moradores do Jardim Zumira, ali para ter certeza que as ações vão continuar, de ser domingo a domingo, e não vão tirar um dia para que a gente possa ajudar essas pessoas que estão no uso das drogas, e até que a pessoa se convença a ir para um tratamento, e quando você faz isso, você além de tratar a pessoa, resgatar aquela bebida, você ajuda na segurança também, porque essa pessoa não está na rua, está no vício, está na fissura, ela vai furtar, ela vai roubar, ela vai pular em uma casa, vai arrancar um fio, vai roubar uma bicicleta, fazer pequenos surtos, mas vai causando uma sensação de insegurança. Então, são fatos que têm que andar junto, tanto a questão do tratamento, quanto a questão de polícia também, porque a pessoa, no uso da droga, ela perde a noção de tudo, e pode causar outros transtornos para a sociedade, como acontece. Então, a prefeitura está bastante atenta em relação a isso. Vamos intensificar ainda mais, a gente tem um trabalho com vênios, com clínicas daqui, como Graza, por exemplo, que faz um trabalho maravilhoso, e outros convênios em todo o Estado, em parceria com o Governo do Estado, inclusive com clínicas que fazem o trabalho voluntariamente. Agora, prefeito, o senhor circula muito pela cidade, até brinca, o senhor fica mais na rua do que no gabinete, então conhece bem a cidade. O senhor entende que o número dessas pessoas que ficam no semáforo, enfim, ele tem diminuído na cidade? Diminuiu. Você vai dar um exemplo que é onde tem a maior concentração, que é ali no centro. Porque, se você lembrar de quando nós assumimos, ficava uma média de 200, 300 usuários chegavam a ficar ali no centro da cidade, moradores de situação de rua. Hoje, se você, mesmo tendo a distribuição de alimentação ali por parte de algumas igrejas, você não encontra ali mais do que 10, 15 ali no centro da cidade, porque tem esse trabalho contínuo que a prefeitura faz. Mas é um trabalho que tem que ser com pessoas dedicadas, que amem fazer isso, de conscientização e de oportunidade na hora que a pessoa aceita ajuda, porque o dependente químico, a droga é muito forte, o do crack, quando ele traga a fumaça de crack, assopra, já tem vontade de tragar de novo. Tem as drogas K agora que tem um poder viciante muito maior do que o crack ainda, então precisam dessa atenção. É K9, K2, então são vários tipos de droga que viciam rapidamente, levam a pessoa a uma dependência muito forte, e é uma nova droga que está sendo estudada, já tomou conta da caracolândia, já tomou conta dos principais pontos de uso e o poder público tem que estar se atualizando para tratar essas pessoas. Olha, o Alexandre, ele diz assim, Sorocaba tem narcóticos anônimos também e ajuda as pessoas com problemas com drogas. avisa o prefeito aí que estamos de braços abertos para ajudar essas pessoas com dependência química. E aí, mais participação do ouvinte, sempre participando com a gente, o Everson mandou um áudio, prefeito, vamos ouvir. Boa noite, Band Jornalista. Eu vou fazer uma pergunta para vocês fazerem para o Manga sobre essas motos SAMU. Eu sou motorista da PP, desde que ele inaugurou aquele prédio lá que ele falou das motos SAMU para socorrer a vítima e mais rápido possível, até hoje eu não vi uma moto rodando em Sorocaba, e olha que eu ando o dia inteiro em Sorocaba, não vi a moto fazendo esse primeiro socorro aí, por que a moto não está rodando? Por que o SAMU moto não está rodando? O que acontece? Está faltando profissional nessa área, o que acontece? Se comprou uma moto é para ter profissional, já que fez uma compra de um material, já é para ter uma equipe, né? E não tem equipe, eu acho, porque eu não vejo a moto, até agora eu não vi a moto, quanto é essa moto que rodou? Eu queria saber quanto tem essa quilometragem que essa moto rodou em Sorocaba, porque dentro da inauguração eu não vi essa moto em Sorocaba, não vi essa moto SAMU em Sorocaba, por que? E aí, prefeito, tem a moto? É verdade, ele vai rodar amanhã, ele deu uma resposta boa para ele, começa a rodar amanhã, porque nós adquirimos essas motos importantíssimas, que vai trazer uma agilidade, uma nova experiência, que vai trazer essa agilidade, essa pronta resposta para a população, às vezes por causa do trânsito, a ambulância acaba demorando bastante, então essa moto vai, faz os primeiros socorros, os profissionais nós temos sim, foram treinados, e chegou agora os últimos equipamentos. Quantas motos são, prefeito? São quatro motos, são os últimos equipamentos de segurança para que o trabalhador possa fazer e coincidentemente, qual o nome dele? Tem o nome do ouvinte? Desculpa, prefeito, eu estou ouvindo outro... Everson, manda um abraço para o Everson, e daí amanhã você vai começar a ver essas motos correndo, espero que você não veja muito, porque essa moto ela vai, somente nos locais de acidente, mas se precisar, ela vai estar correndo aí, socorrendo a população. Eu estou acompanhando aqui, o Alex Piau, ele diz o seguinte, prefeito, por favor, estava ouvindo o áudio dele, inclusive, nesse momento. Pede para o prefeito dar uma verificada aí, no viaduto Ulisses Guimarães, está virando uma mini cracolândia ali, e aí as pessoas vão trabalhar, quem, o motorista que vai trabalhar, que precisa passar por ali, para ir para a região industrial, está encontrando dificuldade, porque as pessoas estão abordando motoristas naquela região. E o Alex Piau pede um auxílio aí da Prefeitura e da Guarda Civil. Alex, obrigado pelo pedido, e então nós conseguimos até também, para você, Alex, nós estamos fazendo um, já está quase terminando aí na região, um espaço motoboy que fica bem embaixo do viaduto, que foi um pedido do meu amigo, o vereador Fausto Pérez. Então, esse espaço motoboy que vai ficar movimentado ali 24 horas por dia através da iniciativa privada, foi feita uma parceria, o motoboy vai poder ir lá fazer, carregar seu celular, fazer sua comidinha, vai ter uma água gelada ali com frigo bar, vai ter um sofazinho se ele quiser tirar um cochilo, tem um banheiro para ele poder usar, dando a dignidade que os motoboys merecem. Volto a repetir, foi uma ideia do vereador Fausto Pérez que nós abraçamos, foi implantada e já está sendo um sucesso e vai ajudar bastante nesse caso, porque quando você traz movimento para o local, traz vida, traz trabalhadores, você acaba espantando qualquer tipo de segunda intenção de pessoas querem usar drogas. Então, aí o porquê que a gente trabalha e nós fizemos aí, eu vou trazer um levantamento, mas para você ter uma ideia, foram mais de 780 parques e praças entre revitalizados e novos que nós fizemos e obras na cidade de Sorocaba no nosso governo, boa parte disso em parceria com a iniciativa privada e porque tanto, a gente focou bastante nisso com o projeto Cidade Linda de Verdade, porque quando você traz as famílias para esses parques, para essas praças, aquela pessoa que está ali com a intenção de fumar maconha, de ficar usando droga, aquela pessoa que não vai trazer um benefício para o bairro, ela acaba falando poxa, aqui está cheio de família, aqui tem um convívio importante, então aqui não é o meu lugar e esses espaços passam a ser ocupados por pessoas de bem e um exemplo disso, além dos benefícios direto para os motoboys, uma outra repercussão que vai dar é porque ele vai estar movimentado por pessoas de bem que são esses trabalhadores da nossa cidade. Perfeito, mais uma pergunta aqui do Manuel Garcia, final telefone 0131, ele mora ali no Alto da Boa Vista, a duplicação da 3 de março está quase pronta e está ótima, nós tivemos já alguns ouvintes inclusive que reclamaram de postes ali que acabaram ficando no final dessa duplicação, mas ele diz o seguinte, a rua Francisco Roldão Sanches, a estrada da Serrinha precisa de um recapeamento, tem muitos caminhões que passam por lá e um número grande de condomínios, já foi feito o pedido para esse recapeamento, porém não foi feito ainda, prefeito, tem alguma previsão de quando mexe-se nessa região a rua Francisco Roldão Sanches? Sim, é uma rua, uma via importante que ali tem bastante condomínios, ela vai para o sentido, ela começa paralela e depois ela distancia ali da 3 de março, é uma via que será atendida também, nós estamos fazendo mais de 300 quilômetros de recapeamento na cidade e novos asfaltos, como se a gente tivesse asfaltado duas vezes e meia a cidade de Araçoiaba da Serra, e nós estamos fazendo assim um recapeamento em novas avenidas que há muito tempo esperavam aqui, quantas vezes a gente ouviu falar aqui de Augusto Lippe, eu acabei de falar aqui da Amália Aila, fugiu, Amália Aila, é, mas tem outro nome, será que é Pérez? Aqui no Campolim, Amário Campolim, a Avenida General Motors, a 3 de março, a Pereira da Fonseca, a General Carneiro, Armando Panunz, os viatutos que nunca haviam sido recapeados na cidade de Sorocaba, a rua que nós estávamos agora ali, a principal do Jardim São Carlos, que liga até o recreativo lá, passa por todo o bairro, sai ali da rua principal da Wagner Way, vai até o recreativo central, então são vias importantes, o Abiteto, o Carandá, o Parque São Bento, todo recapeado, Antônio Silva Saladino, Amália Aila, o Abiteto, o Carandá, o Antônio Silva Saladino no Vitória Régia, as ligações que estão acontecendo, que são ali no São Guilherme com o Jardim Paulista, Jardim Torino com o Vanelville, nós estamos fazendo uma obra ali no Vanelville, que as pessoas vão sair do Praça da Bandeiras e chegar em faixa dupla até Jorge Hueter, então é uma obra super importante, porque você passava ali, você tinha para virar a esquerda para o Rio de Mesquita e a rua acabava, agora nós estamos dando continuidade também em parceria com a iniciativa privada, então esses recapeamentos que trazem uma mobilidade importante e uma valorização da cidade vão atender vários pontos, eu acho que a gente não consegue atender toda a cidade no primeiro momento, mas por onde você passa qualquer região, norte, sul, leste, oeste, na cidade de Serocaba, você tem visto pavimentação aí. Prefeito, seis horas e quarenta e cinco minutos, falar de política rapidinho, namoro com o PL, acabou mesmo, né? Olha, eu volto a repetir, eu vou manter essa mesma linha de discurso, eu não vejo a candidatura do PL como uma candidatura de oposição, até porque há dez dias atrás, há uma semana atrás, eles estavam querendo indicar o vice da minha candidatura. Mas nesse momento é uma candidatura de oposição. não houve, não houve, no primeiro momento, um entendimento nosso de aceitar o vice que eles haviam indicado, até porque tinha uma ligação importante com a ex-prefeita Jaqueline Coutinho, nós temos feito um trabalho, tudo isso que a gente está conseguindo, consertar a cidade, e ainda tem muita coisa para consertar, só está assim, porque veio de uma gestão que bagunçou a cidade, aqui não é falar mal, mas vocês sabem, você fica repetindo, é bolo no chão, é tapa, é fecha a fechadura, é vai para a delegacia, volta, faz o boletim de ocorrência, a cidade não anda, expulsou os empresários daqui, fechou a cidade na pandemia, então nós somos contrários a tudo isso, nós não queremos ninguém desse grupo conosco, mas nós entendemos que o governo, até indo bem, a Paraná Pesquisa divulgou recentemente um governo com mais de 93% de aprovação, com indicadores de votos de mais de 72%, hoje, hoje, Paulinho, tivemos um encontro, e oito partidos, oito partidos, declararam apoio à nossa candidatura, quais são, prefeito? Vou ler para vocês aqui, um a um, para não esquecer de ninguém, nós estiveram juntos conosco aqui, os partidos que declararam apoio, Avante, Democrata Cristão, PSD, Mobiliza, MDB, 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 Podemos, Partido da Mulher Brasileira, União Brasil, e além do próprio, Republicanos, nós temos pessoas importantes, né, no quadro, aí, da política, como, por exemplo, o deputado Vitão do Cachorrão, que está, e, apoiando essa pré-candidatura, apoiando todo esse grupo, e nós, e nós vamos continuar no diálogo, a gente não, então, por se for... O senhor não fecha a porta para o diálogo com o Pérez? Não fecha a porta, porque é um partido que estava, até, volto a repetir, até a semana passada, querendo o seu vice, então, não pode falar, agora não gosto mais do governo, agora o governo não presta mais, não, é um partido que queria caminhar conosco, nós só não aceitamos o vice indicado por ele, só isso, parou aí, nós queremos ter, poderia até aceitar o Pérez como vice, mas nós indicamos o vice, não podemos indicar o próprio Fernando, né, o que é o nosso vice, poderia ir para o Pérez, e vir de vice lá, e continuar esse trabalho, que já está dando certo, entre outros nomes, então, nós vamos continuar com muito respeito, fazendo o trabalho, sabemos que é um ano político, que são meses que essa produção, começam os ataques, de tudo quanto é lado, né, mas nós vamos enfrentar e continuar esse trabalho, acho que, como diz o, a gente tem um, a população tem entendendo que é um time que está ganhando, que está dando certo, e, então, nós vamos continuar fazendo essa sintonia, para que a cidade continue crescendo, está aí, e assim, contra, fatos não é argumento, a gente tem visto os frutos da cidade de Sorocaba, o Caged mostra isso, mostra a cidade que mais cresceu, o PIB que mais cresceu no Brasil, asfalto, quanto tempo você não viu uma obra acontecendo na cidade de Sorocaba? 17 unidades escolares sendo construídas, creche, acontecendo, reformas em creche, termos aquela verbinha, aquela de mil reais, colocamos 200 mil reais para as creches, tem creche que tem parque equático, tem piscina, que tem tirolesa para as crianças, uniforme escolar para as crianças, kit escolar sendo entregue em dia, cinco PAs, 24 horas, abertos na nossa gestão, construção do hospital municipal, que já está agora subindo as paredes, então, é tudo de bom acontecendo na cidade, e a gente espera que a cidade continue crescendo, continue tendo bons frutos. Agora, prefeito, com tudo isso que o senhor relata que está acontecendo na cidade, hoje, quando o senhor para para pensar, qual é o principal calqueira de Aquiles do senhor hoje na cidade? Olha, ainda é a saúde, apesar de, a gente abriu cinco PAs, 24 horas, criamos o aplicativo, acabamos, lembra que se a gente vinha aqui, tem foto aqui de manhã, tinha lá 300 pessoas numa UBS, para marcar uma consulta, acabou, já a pessoa faz para um aplicativo sem custo, que nós fizemos através do Parque Tecnológico, consegue fazer o seu agendamento, o médico da criança, que atende toda segunda, quarta e sexta, a construção do hospital municipal, agora um convênio que a gente fechou, um pacto aí que vai ajudar, diminuir muitas filhas, e acabar inclusive com algumas, como Diania, Pedra no Rim, Pedra na Vesícula, que são aquelas, é, piores filas que tem, mas a gente tem que poder, tem muita gente que há muito tempo, estava com esse descaso, trouxemos o médico da família, de volta, então, é, a gente vai conseguir, de uma, dar uma dignidade para a população, com a construção do nosso hospital municipal, agora, que a gente quer entregar, a primeira parte aí dele, no máximo em fevereiro do ano que vem. Perfeito, para a gente encerrar, rapidinho, a possível ida de Tarcísio de Freitas para o PL, essa já é uma informação que está circulando já tem algum tempo, e hoje começa a estourar isso com um pouco mais de pressão, possível ida de... Eu acho que pode acontecer, algo que pode acontecer do Tarcísio ir para o PL, até porque tem um pedido feito desse, do presidente Bolsonaro, que convidou o Tarcísio para ele, não sei em que momento ele faz isso, se é antes das eleições, depois das eleições, ou pode ser, até que mude também, fala, eu não vou, vou trazer, mas para nós não muda nada, eu fui, eu acho que nós deixamos bem claro aqui, o nosso posicionamento nas eleições, que aconteceram em 2022, onde nós apoiamos declaradamente o presidente Jair Bolsonaro, apoiamos declaradamente, foi a primeira cidade que apoiou o governador do Tarcísio, tem portas abertas com o governador do Tarcísio, eu ligo para ele, ele atende, é um governador que tem feito um trabalho excelente, dado atenção para a cidade de Sorocaba, o partido que ele vai estar, sendo o PL, no republicano, isso não muda nada no nosso relacionamento, no nosso posicionamento, na nossa caminhada, e eu não tenho dúvida que daqui a algum tempo, não agora, mas daqui a algum tempo o Tarcísio tem tudo para ser o próximo presidente, do país aí, e eu estou torcendo por ele. Seis horas, cinquenta e três minutos, prefeito, boa noite, obrigado. Obrigado, Deus abençoe vocês, quero agradecer o carinho de toda a população que tem nos recebido nas ruas, amanhã. Sabe quem está mandando um abraço para o senhor aí, prefeito? O Zé, o Zé do estacionamento, o Zé lá do TG, amanhã é aniversário dele, manda um abraço para ele. Ô Zé, um forte abraço aí, meu amigo, uma pessoa do bem, Deus abençoe você aí, toda a sua família, dona Hortência, suas filhas, Deus abençoe muito, parabéns pelo senhor, no último aniversário dele eu fui, viu? Estou sabendo, eu vi até foto. É, manda um abraço para vocês, é, um forte abraço, e amanhã nós vamos estar ali no Nova Sorocaba, fazendo uma revitalização, amanhã é dia de rua, vamos estar em várias visitas pela cidade, que vão acontecer na avenida, ali no Nova Sorocaba, na Votopuranga, vamos estar no Júlio de Mesquita, vamos estar visitando ali também o Jardim Itanguá, tantos outros bairros, e quero agradecer o carinho da população que tem nos recebido nas ruas, isso nos motiva a continuar cuidando da nossa cidade, e bater a nossa meta principal, que é fazer desta cidade a melhor cidade do Brasil para se viver. Muito obrigado, prefeito Rodrigo Manga, antes do rápido intervalo comercial, aquele recado para você é importante, a Bande FM também solidária com a campanha Adote Uma Família, ainda há tempo, você pode participar desta campanha, participando conosco, chave Pix, telefone 15 991 15 38 59, faça a sua doação, R$ 1,00, R$ 2,00, R$ 3,00, R$ 5,00, importante é você participar de uma forma solidária, Bande FM quer chegar a 10 mil reais para ajudar a primeira família gaúcha.